E aí pessoal, beleza? Bebê Rick doidão na área e eu tô junto com o bebê Diego! É isso aí, meus amiguinhos! Olha galera, estamos na nossa base hoje, beleza? Porque vamos protegê-la contra a Chica do Five Nights at Freddy's E isso vai ser muito top! E eu chamei o Diego porque o Diego, ele é meio homem, meio robô, não é mesmo, Diego? Yes, let's get! E a Chica, ela é robô, ela é robôzona, ela é doida Então eu pedi ajuda pro Diego que ele é meio robô pra me ajudar a derrotar o robô Faz muito sentido, não faz não, Diego? Faz, 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 ela é uma robô que gosta de doxa lá, tá comendo um cupcake, não é? É, porque ela trabalha na pizzaria e ela entrega também sobremesas, não é mesmo? Olha só que top! A Chica tá aqui fora, várias Chicas, ó E tem uma Chica gigante aqui atrás, ó Que ela tá na maldade pura, essa daqui ó, tá na maldade Parece o Piu Piu Monstro, véi É, tá muito brava essa daí, essa daí Ela é tipo mesmo um franguinho, sei lá, um passarinho, sei lá o que que ela é É um pato, né, meu? É um pato É um pato Eu vou botar a daqui bloco no chão E eu quero ver se antes de eu quebrar essa daqui bloco, eles deixam um like no vídeo Eu acho que eles vão conseguir, não vai? Ah, com certeza Eles ajudam, porque se eles quiserem mais vídeos de base, eles vão deixar o like Então bora galera, preparados? É 3, é 2, é 1, bora! Deixa o like, meu Deus! Uou! Quebrei! Vem um item muito bom, significa que eles deram muito like, Diego? Sim, 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 sim Com certeza Olha, mais item muito bom Pode quebrar seus like blocks ali, ó Nossa, você tem uma sorte com esse negócio de like blocks, bicho É, ó, quebrei tudo, coisa boa Ó, vamos ver se agora vem coisa boa, hein, Diego? Tá vendo que eu tenho uma moedinha de ouro aqui na minha mão, olha? Se liga Depois, olha aqui, ó, pra você ver Vou quebrar uma outra enquanto isso Que você tá pegando seus itens aí, não é mesmo? Tô pegando tudo, já peguei já Beleza, pega então Cadê? Cadê? Vamos ver o que você vai fazer com essa moeda Eu vou pegar essa minha moedinha de ouro E aí eu vou atacar aqui dentro do meu lago, vamos ver Do meu poço Tá cair, vamos ver Bora, vamos ver Vou até sair de perto Bola, meu Deus do céu, eu peguei diamante Meu Deus do diamante Eu sou muito bom, gente, não acredito Já vai, eu vou pegar aqui umas coisas nada a ver, como sempre, olha lá Vamos ver Nossa senhora Quebra os velhos like blocks primeiro Acho que vem uma porçãozinha aqui boa, hein Porção? Porção de fritas? Porçãozinha boa De calabresa Porçãozinha, porçãozinha É, de contra filé, filé minhão Eu gosto, eu gosto Você gosta? Você também gosta Cota filé é a parmegiana, é a melhor coisa do mundo Meu Deus do céu Com certeza Ô Diego Eu vou aproveitar, lembrei de um negócio A gente falou de comida, né mesmo Eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado Mas no domingo, quando vai ser jogo do Corinthians e Palmeiras A gente vai se encontrar, né Pra tirar um monte de foto E eu, você, o Aranha Master, que é o Godofredo A gente não vai só tirar foto não, né A gente vai comer também, né Comer E aí vai ter o Gamarim também, meu irmão Vai estar todo mundo junto Então, galera Clogue no meu Instagram, beleza Que é rickmarintv E fique esperto lá Porque se esse vídeo aqui foi postado depois do domingo Vai ter fotinho lá, Diego Eles vão ter que deixar o like, né Ah, verdade Tem que deixar o likezinho Isso, com certeza Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, beleza E aí eu quero que vocês comentem lá na foto É uma coisa Eu quero que vocês comentem Desde quando que vocês são inscritos do canal, beleza Vamos ver Na foto que vai ter eu O Diego Vai estar o Bruno O Aranha Master Que é o João Cravo Godofredo E tem o Gamarim também Que é meu irmão Nós todos vamos estar na foto E aí se não tiver postado a foto ainda Vocês esperam Ou me cobra Cobra eu, né O Diego Pode cobrar Pode cobrar Manda mensagem pra mim Fala, ô Rick doidão Você não tá Você não tá cumprindo com os negócios Aí você não postou a foto Aí eu vou lá postar a foto Com certeza Beleza Olha só E ô, ô Diego Hum Deixa eu te falar um negócio A gente vai tirar muitas fotos bonitas lá, né Vamos, com certeza Com certeza Vai ser muito bom mesmo Avenida Paulista Tem um lugar muito legal Aqui em São Paulo, galera Pra quem vocês Se vocês não souberem É uma avenida Muito, muito legal mesmo É uma avenida que tipo Ela é muito bonitona Né mesmo, Diego Muito bonita Muito bonita Tem muito lugar pra comer Vale a pena Vale a pena Tem uns prédios lá Muito bonitões também, mano Eu curto Eu acho muito legal Eu acho muito legal mesmo Ainda mais de noite Se você for Se você for de noite É, eu gosto Se prepara Pra tirar umas fotos bem loucas No fim da tarde também é legal Também, também É o melhor anário pra tirar foto também, né Com certeza Muito bom Porque tem o pôr do sol, né A pôr do sol Eu acho muito bonitão É É Tem gente que gosta mais de natureza, né Opa, Lucky Potion E Lucky Potion é bom Um Lucky Potion você deixa pra lá, beleza? Beleza É, então Tem gente que gosta mais de natureza, Diego Tem gente que gosta mais de cidade Eu Gosto bastante dos dois Cada um no seu tempo Eu gosto de natureza pra ir descansar, sabe? Sim, sim, sim Tipo É E pescar, sim Eu já pesquei algumas vezes Quando era menor Pescar? É Hoje em dia não tem muito tempo Eu pesquei uma vez, ó Na minha vida Uma vez Vamos fazer o seguinte Vamos perguntar pra galera Vocês, pessoal Gostam mais De natureza Ou mais de cidade Ficar na cidade Se vocês não souberem escrever Ó Vocês aí que estão assistindo Não sabem escrever Chama a mamãe, o papai O irmão, a irmã Qualquer pessoa que puder te ajudar a escrever, tá bom? E escreve lá Se gosta mais de natureza Ou de cidade Isso aí mesmo Eu vou escrever aí nos comentários também Pra vocês aí Quando vocês escreverem Eu vou escrever também coisas Vou ler o comentário e responder, beleza? Sabe pra lá, Bob Sabe pra lá, pá Ô, teve um lugar que eu gostei muito de ir Que chama Campos do Jordão, sabia? Ah, é? É, ela é bom, hein Posso sempre ir pra lá, véi Sempre quis Muito bom Você pode ir com essa namoradinha Muito legal Eu fui com a minha namoradinha Verdade, verdade Deixei anotadinho já no meu bloquinho de nota Lugares para viajar com a namorada É muito bom lá É muito legal E aí, tipo, eu também já fui na fazenda É, mas eu também gostaria de conhecer cidades grandes Tipo Nova York lá Dos Estados Unidos É, cidades só de outros países mesmo Porque aqui no Brasil eu já conheci várias Eu gostaria de morar nos Estados Unidos, véi Sério, Nova York Ia ser legal Eu gostaria de morar lá Morar mesmo Eu acho que eu gostaria de morar lá durante alguns meses só Acho que não muito também É É Porque aqui assim, te falta do Brasil, né? Eu gosto do Brasil Verdade Brasil tem umas coisas que eu gosto Querendo ou não, Brasilzão é Brasilzão, né, meu? A gente nasceu aqui e vai... E a gente ama esse lugar Vai ficar aqui, né? Não tem como sair daqui amigo, família Tem que valorizar muito da hora Isso mesmo Ô, Diego, deixa eu te falar uma coisa Você já tá com os itens prontos? Eu só preciso dar a crafting table que eu não arrumei a... Então, você tem algum item de diamante? Tenho Tenho o capacete encantado e tenho a calça Eu só preciso encantar elas Aí eu vou fazer, mas eu tenho 19 diamantes aqui Então, toma aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Toma Aqui, vem aqui, ó Ó Pega isso aqui, ó Que pega isso aqui, beleza? Beleza Aí, esse daqui eu vou tacar longe que dá bug Essa Unlucky Potion Aí, agora você usa a experiência que você tem E... E encanta uma espada aqui, ó Encantei uma pra você aqui, beleza? Beleza Olha aí, ó Boa Aí você vai encantando os itens Aqui, ó Tem que encantar tudo no número 1, beleza? Eu te amo aqui já, nem vi, ó Ah, mas esse daí não é bom Essa aí acho que quebra rápido Eu acho que ela quebra rápido A espada é de ouro, é Aí você tenta encantar as coisas, Diego Assim, ó Você coloca o item Aí, se não tiver o número 1 Você tira e põe de novo Porque o número 1, galera A maioria deles Dá proteção Aí, proteção é muito bom É muito bom mesmo Beleza Eu tenho muito item bom De verdade Tô muito poderoso, Diego Eu tô vendo aí Eu consegui só 12 diamantes Só, ó 19, 19 diamantes Mas você tá bom já Você quer que eu faça um capacete pra você? É, eu precisava da crafting table Você tem ela aí? Já fiz aqui, ó Já encantei também Aqui é rapidão, bicho Você tá louco, é? Ó, ataquei, ó Capacete encantado 1 aqui, ó Boa Pega aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Tá vendo? Esses dois itens É a espada e o capacete Tá cheio de item, ó Pega ali em cima também, ó Que tá a espada Tá vendo? Boa, boa, boa Eu vou dropar uns itens meus aqui também E a gente já vai já lutar contra a Chica agora, beleza? Ô, cadê a espada? Tá em cima desse negócio aí, ó Tá em cima? É em cima, ó Ah, sim Em cima aqui do livro Isso, essa unlucky potion Deixa ela de canto aí Porque ela não é boa Ela dá problema no jogo Boa Vem cá, ô Diego Vamos lutar agora, ó Eu tô subindo na torre aqui, ó Na maciota E eu vou comer meu pão pra ficar cheio já Aqui, ó Pra não ficar com fome nenhuma E, ó Eu vou cair na maldade Olha aí Ó, eu vou comer uma maçã dourada aqui já Dessa vez Já vou chegar daquele jeito Eu vou deixar no dificulte 1 Pra gente lutar melhor, ó Vai dar muito dano isso daqui, ó Boa Rapaz, já chegou aí já, véi Espera aí, ó Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Muito bicho Muito bicho, muito bicho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Seus amarelo Seus amarelão Seus amarelão Tô combando, meu Deus Tô combando Botei fogo Botei fogo mesmo Sou bicho louco Tô combando, Jesus Jesus Boa, boa, boa Você tá se protegendo, Diego? Jesus, Jesus, Jesus Tô te batendo Boa, boa, boa Ah, vou chegar aí com a maçã dourada, hein E eu tô com a maçã dourada Nossa, tem muito bicho Boa, boa, boa Tem muito monstro Juro, juro, juro Tem muita chica aqui, Diego Ajuda com a sua Com os seus armamentos Com os seus braços especiais aí Tô chegando aí com a minha força ultrassônica Boa, muito bom Boa, 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 boa Eu botei muito fogo neles De verdade Segura Segura Ai, ai, ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, não pode, não pode morrer, não Meu Deus Eles estão muito poderosos Meu Deus Eu botei fogo no pato Que é a chica Boa Aí, demorou Agora eu vou usar uma lucky post E acabou eles Vou acabar com eles, ó Se liga, Diego Essa é a velocidade máxima do combo Nossa senhora Tô matando tudo, ó Meu Deus do céu Toma, 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 toma Tô derrotando todos, ó Boa Que doidão Vou derrotar vocês Isso mesmo Vocês não vão invadir a minha base, não Vou deixar, deixar, deixar Cheguei, cheguei, cheguei Tá faltando um pouco aqui Mano, eu tô Clicando muito rápido Muito rápido Ai, menino, eu tô morrendo Não, 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 não Boa Vou morrer, vou morrer Comi maçã, comi maçã Morreu, morreu, morreu Cadê, 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 cadê Boa, boa, boa Tô derrotando todos Tô derrotando todos Nossa, eu matei muito Nossa, a galera viu Que eu tô derrotando um monte Galera, eu quero saber também Se vocês gostam dos vídeos de base Beleza Porque Tem que falar se gosta É, tem que falar se gosta Se vocês quiserem Eu posso substituir Esse vídeo do canal Por outra coisa, beleza? Porque eu tô vendo Que a galera não tá deixando Muito like nesse vídeo aqui Nesse vídeo aqui Será que você pode trocar Pelo vídeo de base, hein? Ah, eu tenho umas ideias Muito boas, hein? Eu tenho umas ideias Eu sei que você tá Eu vou fazer alguma outra coisa Eu vou fazer algumas outras coisas Com certeza Ai, 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 que isso, ô, Diego Ajuda aqui que deu ruim, hein? Uh, matei dois, três, quatro Ô, Diego A Chica Gigante aqui tá muito poderosa Eu tive que comer maçã Rapaz, eu vou chegar Eu vou levar uma só E vou morrer Não vai não Vem, vem, vem Que eu tô tancando Eu tô tancando ela Tô tancando ela Tô tancando ela Tô tancando muito rápido Tem nada pra comer aqui, véi Nada Nada pra comer? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Boa, 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 boa Tô comando ela, tô comando Vai, 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 vai Tô batendo no pé dela, Diego Ajudei eu Meu Deus do céu Ó, isso Vai morrer Vai morrer Vai morrer já Vai morrer, com certeza Vai morrer Nossa, comi ela pro céu Você viu Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Ela tá com medo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Boa, boa, boa Calma, vou usar o maluco poxa Ah, droga Tô muito poderoso agora Ah, agora já era Agora já era Você não vai derrotar o meu amigo desse jeito Não Só porque você é uma robô Meu Deus do céu Eu vou derrotar ela junto Segura aí Não, relaxa, Diego Que agora ela vai vir O que é bom pra torcer Não é só porque ela é robô Eu tô cheio de vida Tá cheio de vida? Boa, dinheiro Agora ela morre Ai, eu tô combando muito ela Eu tô jogando muito aqui A galera tá vendo Cheguei Ô galera, vocês gostam de vídeo de PVP? Se vocês gostarem de vídeo de PVP Ai, meu Deus do céu Deu ruim Deu ruim, Diego Deu ruim, deu ruim Agora eu tô sozinho Tá, tá, tá sozinho Tá sozinho Calma aí Foi morto? Foi morto? Fui morto Beleza Não tive estratégia de plano Tá, eu vou dar spawn point aqui, beleza? Pra lutar contra ela E ela vai ver o que é bom pra torcer Porque eu tenho uma tática muito boa Ei, você aí Vem aqui Que você vai pegar fogo Ah, pegou fogo Gostaram, né? Gostou dessa, amarelona Gostou dessa? O pessoal que gostou bastante aqui Deixa eu tirar esses itens Nossa, eu quase que faleci, mano Na moral Mas foi muito bom Essa luta contra a Chica aqui na base, hein, Diego? Foi muito bom Na moral O que você achou de lutar contra uma robô? Ah, eu achei... Cara... Difícil? Pra falar a verdade, é... Não, mais ou menos Porque eu tô mais acostumado agora a lutar Que eu venho com vocês na base Lutar contra humanos, né? É Foi meio diferente Fazia tempo que eu não lutava contra um robô Meu Deus, ela é uma robôzona bem forte mesmo Ela é, é forte mesmo Pra quem não conhece a Chica Ela é personagem do jogo Five Nights at Freddy Que tem os animatronics Ela é uma animatronic, né? Ela é uma das poucas animatronics Tem umas outras Tem a Baby Tem outras lá Sim, sim Mas ela é uma das mais especiais Eu acho que é a que eu mais gosto Dos animatronics Menina, ela é melhor Eu acho maneiro, ela Eu acho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado pra caramba Desse vídeo aqui Tá tendo muito vídeo legal aí no canal Todos os dias às sete da noite, tá? Às vezes eu posto sete e meia da noite Mas fica de boa Vai ter vídeo Tem vídeo todo dia Já faz mais de um ano Que tem vídeo todo dia aqui no canal E vai continuar assim Se Deus quiser, beleza? Então tamo junto Muito obrigado por terem assistido Continuem assistindo os vídeos do canal Apoiando Que eu sei que vocês apoiam bastante Com like, com comentário Eu tô vendo bastante comentário Pode comentar Que eu vou responder Sempre que eu puder Ler, eu leio muitos Quase todos Mas responder Eu respondo sempre que eu puder Beleza? Tamo junto, galera Falou, valeu Fala Yeah